Mãe, não quero ser perfeito, pode ser desejeito, não me pode querer assassinar Eu não preciso errar mais, nem sozinho, eu sou capaz, não quero rir com o outro ao azar Eu não quero ser perfeito, pode ser perfeito, pode ser perfeito, pode ser perfeito, pode ser perfeito, não me pode querer assassinar Eu não quero ser perfeito, pode ser perfeito, pode ser perfeito, pode ser perfeito, pode ser perfeito, não me pode querer assassinar Desarmazão, bandeiras da unidade do Brasil A polêmica, desligação na sul, vai tudo, tudo bem Morriga, se calma, não sei por que é Morriga, se calma, não sei por que é A gente ria, a gente chora, a gente se diverte, nesse fleche você bota, trazer ali fora, nosso amor não demora e vamos lá acontecer. A gente ria, a gente chora, a gente se diverte, nesse fleche você bota, trazer ali fora, nossa amor não demora e vamos lá acontecer. Óbvio, maligno e amor, eu só vou dar bem aí, pulo no seu corpo, 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 pulo no seu corpo. Óbvio, maligno e amor, eu só vou dar bem aí, pulo no seu corpo, pulo no seu corpo, pulo no seu corpo, pulo no seu corpo, pulo no seu corpo. Óbvio, maligno e amor, eu só vou dar bem aí, pulo no seu corpo, pulo no seu corpo, pulo no seu corpo, pulo no seu corpo. Óbvio, maligno e amor, eu só vou dar bem aí, pulo no seu corpo, 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 pulo no seu corpo. Óbvio, maligno e amor, eu só vou dar bem aí.